Música Pessoal, hoje a gente tá na galeria da Pet Aí a gente vai dar uma volta lá pra conhecer E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona A gente tá com o Fox A gente tá com o Fox A gente tá com o Fox Tão já alguns cachorros ali Tem um cavalinho Tem três cavalinhos Aí aqui tem um furo dos humanos Tem degustação A gente vai lá Marcar nossa presença Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.